Eu queria entender, vocês parecem ser um casal bastante sensual, que fazem bastantes firulas, transmite bastantes DSTs. Vamos ver se é verdade no Second East de Sexo. Na praia, carro, banheiros de museu, Rio das Oixas. Todo lugar é válido? A gente já tentou no avião. É, a gente tentou. Mas primeiro que tinha 200 pessoas em volta. Não, foi no banheiro e bateram na porta, assim, quase esmurrando a porta. Esmurrando, tava todo mundo dormindo, todo mundo acordou e olhou pra gente. É. Ah, mas tava no ar. Tava, lá em cima. Tava. Era um moço que chegou e esmurrou a porta. Esmurrou. Hey! Let me participate! Cara, ia bom internacional? Era. Ah, é? Porque se for pro São Paulo, né? Já fala muito sobre você, sobre quanto você demora. Já fizeram massagem tântrica? Não. Já li sobre, já tentei e tenho vontade de fazer. É. Pô, posso falar massagem tântrica? Uma amiga minha falou, ah, eu fiz... Não posso falar que ela é até atriz aqui. É, ah, eu fiz massagem tântrica. E é muito legal porque a mulher fica, tipo, tocando em você e aí ela toca e aí você tem um orgasmo, esse beijo. Eu falei, cara, você pegou uma mulher, você não fez uma massagem. Rodrigo, que ferramentas você usa pra retardar o fim de uma novela? Dá aquela paradinha, né? Para no meio? Pera aí, Agatha. Dá um dois aqui. Me volta? É, mas às vezes sim. Pra tentar ir junto. Ai, queria muito assistir, gente. Uma boa. Maravilhoso. A novela é ótima. Leite condensado. Eu não sei que tipo de pergunta é essa, não. Vocês têm espelho, por exemplo, vocês são lindos. Vocês estão ali num negócio maravilhoso com um espelho. Você pensa, caraca, sou bonito pra caralho ou ele é bonito pra caralho? Vocês conseguem olhar? Entendeu? Vocês ficam olhando pra vocês e falam, nossa, ela é muito bonita. Meu Deus, eu sou mais bonito que ela. Vocês ficam nessa coisa? A gente não tem assim, de olhar, mas não nesse lugar. É de olhar e ver um olhar de fora. Tipo, porra, maneiro. Pula! Casal maneiro, porra. Porra, tá maneiro isso aí. É Pula Pirata. Um filme do Johnny Depp? Ou uma preliminar? Interessante. Pula Pirata sabe quem é, né? Pula Pirata? Ah, é o dedinho. O joguinho? Ô, querida, você é muito infantil, hein, Agatha? Eita, menina, que eu não tenho a malícia nessa vida. Eu tenho quarto de jogos, gente, desculpa. Sou extremamente infantil. É aqui, ó. Pula Pirata. E a pessoa fala, ah! Sim. Tá. Sim, né? Do nada? Não, do nada não. Tá lendo a bíblia, Pula Pirata. Que isso, gente? Não, é isso. Mas assim, todo respeito, tá? Deus, te amo muito. Te amo muito, senhor. Me perdoe. Sou muito cristã. Mas assim, no momento assim, estão ali e tal. A gente vai, não pode chegar de surpresa também, que a pessoa é bonita, né? Caralho, perdendo o meu cu do nada. Mas é uma carícia, ó. Eu tô com unha grande, é ruim. Sim, sim. Assim, ó. Com essa unha, é complicadíssimo. Aqui, ó. Abre aqui, ó. Claro, claro. Claro. Nossa. Uma moeda. Eu vi a sua unha cortando a pessoa. Chega, amanhã tá a Rafa sangrando. O que houve, nada? Não, 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 galera. Transar pensando em outras pessoas. Traição ou solidariedade? Ah, acho que não é traição, não. Também acho que não. Acho que pode acontecer sem você querer. Pô, é mesmo. Não, é porque eu me sentia meio culpada. E eu tenho certeza que, né, pô, depois de um tempo e tal, você pensa em outras pessoas. Pode pensar, Tata. Qual é a frequência de vocês assim, só pra eu poder me deprimir aqui um minutinho? Não, né? Tipo, ah, gente. Nessa pandemia, deu uma diminuída. Pois é. Vocês fazem fantasiazinhas? Tipo, oi, finge que eu sou um astronauta. Ah, então finge que eu sou um cara. A gente já fez. Fizeram quem? Eu acho que devia estar com o ar condicionado. A gente botou, era meio a cabana. Tem gente ouvindo. Ah, maneiro. É. Eu já fui uma economista do mercado financeiro. A cama de vocês é como um coração de mãe? Que sempre cabe mais um ali? Depende. A galera vai saber de vocês. Na hora do ato, vocês usam brinquedinhos? Aquelas coisinhas bobas, aquelas velhas... É impressionante. Brinquedinhos são impressionantes. Eu já usei um brinquedo. Mas era um triciclo. A menina ameaçou tanto. Ameaçou aquele triciclo. Eita, difícil. Complicado ali. Ali foi foda. Rodrigo já fez aquela brincadeira antiga do amor. Olha o cebolinha e põe só um ovo teu pra fora? Já. Essa brincadeira é tão legalzinha. Não sabia que era essa a brincadeira. A brincadeira era essa, mas... Ah, você falou o quê? Olha a queimadura que a água quente me fez. Olha a bolha. Aí mostra a bolha. Cara, o Rafa faz isso comigo. Ele põe... Falou cheio desse grim. Aí você vai toda, toda. E fala... Nossa. E cu, hein? Não.